Aaaaaaaah Tá fixe Pode carregar ninguém? Não Carrega Olá! Olá! Olha coisas boas! Era uma vaca leiteira Não era uma vaca qualquer Tava leite de mantequinha Por isso que estava a comer seu bolsinha Era linda lá Era linda lá Era o caminho de Santiago E para o caminho de Santiago Lata Casta a musica Viciar barulho O prado do ônibus Foi música Obrigado.